A democracia de verdade, com ordem constitucional e transparência, o Brasil nunca mais terá. Isso eu disse e repito. Por quê? Eu sei, veja, em março de 2000, isso é muito importante, meu Deus, a coisa mais importante que está acontecendo no Brasil, e pouca gente quer comentar porque isso não interessa a ninguém. Em março de 2015, o povo estava consciente de ter sido ludibriado por uma eleição fraudulenta, está feito com apuração secreta. Note bem, quando eu falo apuração secreta, eu não estou falando mal das maquininhas de votar, eu não estou falando contra o voto eletrônico. Com o voto eletrônico ou com o voto impresso, qualquer eleição cuja apuração é feita por apenas 23 pessoas, sob a chefia de um emissário de um dos partidos, e sem que o restante da população tenha o menor acesso à fiscalização da apuração, existe já uma fraude. O problema não está no voto eletrônico, está na apuração secreta. Então, mas o Brasil é especialista em trocar as questões, quer dizer, é ignorácio elenque. Ignorácio elenque é um tipo de figura sofística, que significa que o sujeito não apreende qual é o ponto que está em discussão. Então você está discutindo uma coisa, o sujeito aparece discutindo outra pensando que é a mesma. Então, qual é a minha posição sobre o voto eletrônico? Nenhuma. O problema não é o voto ser eletrônico ou impresso, o problema é a apuração. Se você fizer todos os votos impressos, você bota 23 pessoas numa sala contando os votos, sem que ninguém possa fiscalizá-los, você tem uma fraude. E se fizer a mesma coisa com as maquininhas, também tem uma fraude. E foi isso que aconteceu. Então, o problema foi a apuração secreta que nega a transparência, que é a condição básica da democracia. Pergunto para qualquer um, qualquer estudante, principiante de direitos, olha, se não tem transparência, tem democracia, eu falo, todo mundo sabe que não. Então, a condição básica da democracia, que é a transparência, foi negada. Pior, foi negada sem que ninguém fosse avisado de antemão. Algum de vocês, pergunte para si mesmo, você sabia que o seu voto ia ser contado numa apuração secreta? Ninguém sabia. Ninguém foi avisado. Portanto, foi uma fraude, foi uma fraude premeditada e uma fraude dolosa, porque ocultou do eleitor as condições em que o seu voto seria apurado. O povo inteiro sabia disso. Tanto que, quando o seu Aécio, Aécio Neves, durante a campanha, era um ídolo nacional. Na hora em que, 15 minutos depois da apuração, ele saiu, reconheceu a vitória da Dillon, ele caiu na preferência popular de ser um herói para ser um coitado, um desprezível, um rato. Então, todo o povo que saiu na rua sabia, nós fomos enganados. Muito bem, então, o que era para fazer? Era para rejeitar em massa o resultado da eleição, exigir novas eleições imediatamente, exigir a punição dos responsáveis pela fraude e novas eleições. Isso era o normal. E era isso que todo mundo queria de imediato. Daí vieram os gênios do MBL, o senhor Reinaldo Azevedo e outros que estavam vendo que nos movimentos, isso é importantíssimo, vendo que nos movimentos de rua os políticos eram todos rejeitados, ou seja, que havia uma crise de confiança com relação à classe política, ninguém confiava mais em político nenhum, os políticos tentavam subir ao palanque, o pessoal não deixava. Então, quer dizer, todo o sistema representativo brasileiro entrou em crise porque o sistema representativo estava conivente com a apuração secreta, então, praticamente toda a classe política foi rejeitada. Então, você tinha ali uma situação nitidamente revolucionária, uma situação onde a ruptura entre a classe governante e o povo era total. Então, o desenvolvimento normal disso seria uma rejeição total da eleição e, portanto, a negação da legitimidade do governo, da legitimidade da eleição da Dilma e do Temer e a convocação de novas eleições e, eventualmente, vamos dizer, uma situação revolucionária mesmo de você criar um governo provisório como se fez, por exemplo, na Ucrânia, o povo invade os edifícios do governo, põe os caras de lá para fora, aponta a pés e o governo tem que mudar a situação. Então, o Brasil precisaria durante algum tempo de que de uma democracia plebiscitária onde as decisões fossem passadas para a mão do povo e, evidentemente, os políticos, quando viram isso, ficaram aterrorizados e chamaram os seus office boys, Kim Kataguiri, Fábio Osterman, Reinaldo Azevedo, Vila, chamaram os seus office boys e eles não têm que dar um jeito nisso. Ou seja, o poder está escapando das nossas mãos, não é só, eles não estão só contra o PT, eles não confiam em nós. Então, fizeram uma manobra para restaurar o poder da classe política usando o quê? A Dilma como bode expiatório. Então, concentraram todas as baterias na Dilma para para preservar o restante da classe política. E é por isto que o impeachment teve tantos votos. Agora, a partir do momento em que gradativamente e de uma maneira bastante sutil e engenhosa, a iniciativa foi sendo transferida da população, da massa, para a classe política através de seus servidores, Kim Kataguiri, Fernando Holliday e outros, que foram imediatamente, note bem, imediatamente aceitos como líderes por toda a mídia. Vocês acham que isso é coincidência? Você veja aqui, de onde saiu Kim Kataguiri? Ninguém sabe, é um molequinho que tinha feito dois ou três vídeos, ele não representava ninguém e, de repente, um processo, um longo processo de transformação da consciência pública nacional que durou 20 anos é atribuído a pessoas como Kim Kataguiri, Fernando Holliday, quer dizer, os meninos subiram no palanque e deram um grito e a nossa mãe inteira se levantou. Será que é possível uma coisa dessa? Só um idiota pode acreditar nisso aí. Então, eu que estou agindo nisso desde 20 anos antes, eu sei a dificuldade que foi e como, vamos dizer, como é que nós pudemos introduzir uma nova consciência pública? Através, vamos dizer, não de marketing e não de propaganda, mas do procedimento usual na história das ideias, que é a difusão para os círculos mais ativos intelectualmente, para que depois vá acertando por círculos concêntricos massas maiores que nem vão saber de onde a ideia saiu. Isso é normal, é assim que as coisas prosseguem, na história. Então, inspirado não em marketing e em propaganda, mas na história das ideias, eu comecei a injetar várias ideias, mas não se tratava apenas de lançar novas opiniões ou novas ideias. Não, em primeiro lugar, você tem um estado de letargia mental, letargia intelectual, causado por 40 anos de socioconstrutivismo, de monopólio esquerdista de todos os canais de opinião, etc. Então, você tem, o pessoal está incapaz de reagir intelectualmente. Então, primeiro, você tem que criar uma reação, criar a possibilidade de uma reação intelectual. o que subentende educar as pessoas e despertar nelas a inteligência. Então, não se trata, evidentemente, de uma ação política em primeiro lugar, mas de uma ação cultural e psicológica que visa o quê? A despertar alguns milhares de pessoas intelectualmente capacitadas para que tomem posse da sua inteligência e possam reagir a essas pessoas que são exatamente vocês. Então, através desse processo, vamos dizer, a consciência de certos fatos que eram até então ignorados começa a se alastrar e pode chegar até a orelha de um Kim Kataguirre que está lá na Vila em Ocunha e ele não sabe de onde aquilo saiu. E ele pode até achar que foi ele que fez. Quando eu comecei em 1990, na verdade, no final dos anos 80, o Kim Kataguirre não existia. Nem em formato de espermatozoide ainda. O espermatozoide ainda estava formando no saco do pai dele. E daí, o cara retroativamente acha que foi ele que fez. Quer dizer, as ideias se propagam em círculos concêntricos, mas sem a consciência de todo o seu rastreamento, de toda a sua gênese. Então, vamos dizer, é uma coisa paradoxal porque ao mesmo tempo é uma tomada de consciência, quer dizer, certos fatos se tornam conhecidos, mas é também uma inconsciência histórica. Então, é uma mistura de consciência e inconsciência. Então, a partir do momento em que todas as baterias se concentraram na pessoa da Dilma, então virou aquela obsessão, tirar a Dilma. Bom, tirar a Dilma então quer dizer que não vai haver mudanças estruturais. nós não vamos ter, por exemplo, uma representatividade maior da classe política. A classe política que está aí, ela vai ficar do jeito que está, ela ainda é onipotente, ela faz o que ela quiser, ela tem lá suas divisões internas, mas ainda é o bom e velho estamento burocrático de que falava o Raimundo Fauro. Lembrem-se que o PT formou-se com a promessa de destruir o estamento burocrático e ele no curto processo ele se transforma no próprio estamento burocrático e o domina. Em seguida perde o domínio do estamento burocrático. Foi exatamente isso que aconteceu. O PT perdeu o domínio do estamento burocrático, mas o estamento burocrático não perdeu o domínio do país. Ao contrário. E quando lançaram a ideia do impeachment, é claro, não sou contra o impeachment da Dilma, nunca fui, e muito menos, como o Reinaldo Azevedo está dizendo até hoje, hoje mesmo, num artigo ele publicou um artigo altamente calunioso, difamatório, criminoso mesmo. Ele disse, o Olavo nunca acreditou que o impeachment fosse acontecer. Ele falou, como não? O que eu disse desde o início é o seguinte, impeachment é um negócio demorado. Em segundo lugar, ele passa a iniciativa para a classe política, porque o impeachment é discutido no Congresso e não nas ruas, ainda que as ruas possam pressionar, a decisão não é delas. O povo pode gritar o quanto quiser, se a classe política não aceitar, não aceitou. então você está legitimando a decisão da classe política. E em terceiro lugar, não há impeachment de um presidente ilegítimo. Portanto, o impeachment tirava uma presidente legitimando a eleição fraudulenta. Ora, você aceitar a eleição fraudulenta só para tirar uma pessoa, você foi enganado, obviamente, você perdeu o poder de iniciativa, você obteve uma migalha do que você queria, você não reformou o sistema político, você não quebrou o poder do estamento burocrático, você não criou uma verdadeira democracia com representatividade e transparência. Ao contrário, você consolidou o poder do estamento burocrático e ainda o transformou num herói da história. Não é isso? Então, a partir do momento em que o povo aceita isto, ele aceita viver sem transparência, diz, nós não precisamos saber o que está acontecendo, basta vocês tirarem a Dilma. Talvez, sei lá, botar o Lula na cadeia. Bom, se tirar a Dilma e até botar o Lula na cadeia, eu falo, bom, isto muda a estrutura do poder? Não, meu filho, muda os ocupantes do poder. O sistema continua exatamente o mesmo e esse sistema provou que ele pode enganar você quantas vezes quiser. Ele faz uma eleição fraudulenta na sua cara e você fica contento de trocar um governante ilegítimo por outro governante ilegítimo. O Temer é melhor que a Dilma? Sem sombra de dúvida, pelo menos ele sabe falar em português. É um homem de cultura e algumas medidas que ele está tomando parecem muito justas, fechar a porcaria do acabar com a lei Rouanet, cortar esse financiamento para ditaduras comunistas falidas. Ele está fazendo uma coisa certa. Ele é muito menor que o seguinte, ele é ilegítimo do mesmo jeito e nós aceitamos isto. Ou seja, nós aceitamos a parte pior e mais vasta da história em troca de mudar uma migalha. É, tira a Dilma e talvez coloque o Rouanet, cadê? O estamento burocrático perde algo com isso? Não. Ele ainda é o mesmo sistema, trocou os ocupantes apenas. Então, isso significa que o povo desistiu da transparência, aceitou esta imensa fraude, quer dizer, quer se livrar de uma fraude mediante outra fraude. Nós aceitamos, aceitamos o prêmio de consolação. não temos a democracia com transparência, não temos eleições limpas, mas aceitamos tudo isso porque nos livramos da Dilma. Então, isto é uma decisão de extrema gravidade, tão grave quanto a que aconteceu nos Estados Unidos no momento em que aceitaram o Obama com os seus documentos falsos. Ou seja, nós não sabemos quem é esse cara, não sabemos, nós sabemos que os documentos dele são falsos, mas, ah, não vamos mexer nisso porque isso vai criar uma crise institucional, etc, etc. Então, todo mundo ficou com medo de falar do assunto, então você aceita o farsante, você aceita ser feito de idiota. Então, a partir daí, é claro que a democracia está corroída, ela não vai funcionar mais, ela mostra que um grupo ativo e ambicioso é capaz perfeitamente de controlar o destino da nação sem que o povo possa fazer nada. Ora, a ideia da democracia, porque o Saibas não é governo do povo, raios. Então, o governo, o ônibus, o representante, tem que fazer o que o povo quer e tem que prestar satisfação ao povo, mas o sujeito não precisa prestar nem satisfação de quem ele é. E se no Brasil não precisa prestar satisfação nem mesmo de uma eleição fraudulenta, então significa a elite é onipotente e o povo aceitou viver sem a transparência. Então, desistiu do poder, abdicou do poder, em troca do alívio. Claro que tirar Dilma é um alívio, é evidente que é. Desde o início eu disse isso, o impeachment é ótimo, só que ele não pode ser o plano 1, ele tem que ser o plano número 12, 13, se falhar tudo mais, pelo menos vem o impeachment, que foi o que aconteceu. Porém, demorou, houve impeachment, não, ainda não houve, o impeachment vai começar ainda. Ou seja, de março de 2015 até o fim do impeachment, são quase dois anos, quando o povo, em março de 2005, já estava desesperado. Por que o povo foi às ruas? Porque a classe política não fazia nada, a classe política estava conivente. Então, o povo toma a iniciativa e essa iniciativa tem que ser fortalecida. Não é transformar o povo apenas numa massa de manobra que vai reivindicar coisas para o Congresso, não é isto. Então, se houvesse novas eleições, não apenas presidenciais, mas eleições legislativas, eu acho que 98% do Congresso teria sido botado para fora. Isso teria sido realmente o fim do estamento burocrático e o começo da democracia brasileira, o nascimento da democracia brasileira. Preste bem atenção, no período republicano nós tivemos intervalos de democracia, intervalos de cinco anos, dez anos, quase totalidade da nossa era republicana foi constituída de ditaduras. Então, nunca tivemos a democracia. Em março de 2015 tínhamos finalmente a chance. A chance era, como bem viu o Raimundo Faulo, quebrar o poder do estamento burocrático e criar, vamos dizer, uma nova classe política submissa aos interesses da população. claro que isso implica mudança de legislação eleitoral, implica muita coisa. Essa chance estava na mão. Era isso que o povo estava querendo. Mas, a demora, fica adiando, adiando, adiando. O primeiro truque do adiamento é a marcha para o Brasil. Quanto tempo leva para os moleques andando chegarem em Brasília? E o povo na rua fica fazendo o quê? Fica todo mundo na rua gritando? Ou vai tudo para casa e esquece? É claro que isso foi uma fraude, é claro que isso foi inventado por estrategistas muito capacitados, muito astutos, e que desejavam salvar não o Brasil, mas a si próprios. O poder da classe política, o poder do estamento burocrático. Então, eu imagino o Raimundo Faulo se retorcendo no túmulo. Porque aqueles dos quais ele esperava a destruição do estamento burocrático se transformaram no próprio estamento burocrático e o fortaleceram monstruosamente. Em seguida, eles perdem o domínio do estamento burocrático sem que o estamento burocrático seja abalado do mais mínimo que seja. Então, tudo o que eu estou falando leva em conta o diagnóstico esplêndido do Raimundo Faulo. Que no Brasil a luta de classes não é entre burguesia e proletariado, mas é entre os donos do Estado e a população em geral. Então, quando você vê que coisas como, por exemplo, o plebiscito do desarmamento, o povo foi maciçamente contra, foi aplicado? Não. Quer dizer, a decisão do povo não interessa. O povo decidiu tal coisa? Ah, mas nós aqui, a elite, os iluminados, nós queremos outra coisa. E, a partir da hora em que o governo Temer é aceito como legítimo, pronto, você aceitou, não precisa transparência, não precisa, não precisa controlar a eleição, basta tirar aquela mulher de lá e pôr esse outro que era o vice dela. Então, é aí que, diz Lenin, você, a melhor das vitórias é quando você faz o seu adversário perder a vontade de lutar. de quanto tempo será preciso agora para você criar uma nova situação de revolta, de ira popular como você tinha em março de 2015. Não vai acontecer tão cedo. Só se o Temer fizer uma quantidade infindável de erros que ele não vai cometer porque ele não é nenhum idiota. Já provou que não é. Está certo? Então, claro que está melhor com o Temer, porém, a situação de ilegitimidade continua e foi aceita como tal em função do alívio. Quer dizer, o que era para ser? Uma cura tornou-se apenas um paliativo. Então, a chance de uma verdadeira democracia que implica a transparência, ela foi perdida, eu creio, se não é para sempre, foi perdida por muitos anos. É esse o diagnóstico. Claro que isso acontece para imensa satisfação das pessoas que entraram nisso visando a salvação da classe política. Do tucanato, em primeiro lugar. então, os office boys do tucanato estão aí para isso. MVL, Kim, Fernando Validei, Renal Zevedo. Foi isso que aconteceu. Então, aconteceu exatamente como eu previ. Eu falei, se perder esta chance agora, eles vão transformar o que é uma revolução brasileira, um capítulo fundamental da revolução brasileira, no sentido, vamos dizer, que aparece o conceito de revolução brasileira foi discutido muito, sobretudo na esquerda. Eu tenho o livro do Pessoa de Moraes, o sociólogo do Pessoa de Moraes, da Revolução Brasileira, não deixem de ler. Tem vários livros do Zéonor Rodrigues a respeito desse processo. Quer dizer, que é um povo tentando, vamos dizer, se erguer e criar uma sociedade política à altura das suas aspirações. e sendo sucessivamente derrotado pelo estamento burocrático. Então, aconteceu de novo, exatamente como eu disse. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro essa resposta. Para os universitários, eu daria o livro do Padre Certean a Vida Intelectual. Esse foi o livro que decidiu a minha vida. Quando eu lia aquilo, eu falei, é isso que eu quero ser quando eu crescer. E eu sou. Eu estou fazendo o que o Padre Certean mandou fazer. Eu dei um curso uma vez que a gente chamava de educação liberal, se for por falta de outro nome, em que eu mandava o pessoal ler um determinado livro em voz alta durante a semana, tem que ler em voz alta, porque o brasileiro não é visual, ele é auditivo, então um lia para os outros. E nós fizemos isso com dez livros. Em seguida, eu fazia algo que não era uma análise do livro, que era uma série de elementos em torno do livro que ajudavam a torná-lo mais claro. Por exemplo, o pessoal lia o Crime e Castigo, eu contava a história de Napoleão Monaparte, que foi, no fundo, a inspiração do personagem Raskolnikov. E assim por diante. Isso sempre funcionou. Isso, para muita gente, foi o início da vida intelectual deles. Não tem nenhum que depois que decaiu, todos foram em frente. Eu daria esse tipo de coisa. Depois, você vira, esse processo foi adotado por aquele juiz, como é? Bragalia, não é? Márcio Bragalia. Onde ele premiava os detentos de uma determinada cadeia, se lessem, cada livro que eles lessem e comentassem, mostrando que eles tinham entendido o livro. Eles tinham a pena reduzida. Isso é muito bom, funcionou. Esse modelo foi adotado na Itália, inclusive. Não se espalhou para o Brasil, porque o resto de juízes é um bandinho invejoso da puta analfabeto. Então, precisava fazer a mesma coisa com eles. Antes de aplicar o processo aos detentos, tinha que aplicar aos juízes. Eles não leram nada disso, também não estão sabendo de coisa nenhuma. Houve uma época em que juiz e direito era o supra-sumo da inteligência no Brasil. Os melhores caras iam trabalhar nisso aí, ou juiz e direito, ou advogado, desembargador, qualquer coisa assim. Mas hoje o negócio está péssimo. É só ter analfabeto funcional, é uma coisa horrível.